Salve, salve, Projeto Palco Livre, Estúdio Cajuru, Mano Júlio, aqui Pregador X, Capaz e Vigília da Rima, 490 Crio, Acredite. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nunca somos destruídos. Você pode sorrir, você pode chorar, independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar, acreditando em Deus, tudo vai realizar. Teve o mostra, vem desejo, quando veja foi, quantos manos eu vejo que na H não se adorou. Sonho do pivete hoje, essa é traficante. Com a quadrada na frente, a escola distante. Sem boa influência, pra poder seguir. Só os fãs com ostentação de quem se diz MC. Vê na vitrine os panos, que não pode ter. E o banquete, o inimigo sempre tem pra oferecer. Pois na sociedade, as portas não se abrem. Como no videogame, é difícil passar de fase. Já que somos julgados, por causa da cor. Vem presidiário, não tem vez, é presa do doutor. Difícil haver transformação, nessas condições, quem convence é o espírito. Nas suas condenações, peça sabedoria. Se tem ouvido, escuta. O homem faz a onda, onde o diabo surfa. Sorrir, você pode chorar, independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar, acreditando em Deus, tudo vai realizar. Se você pode sorrir, você pode chorar, independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar, acreditando em Deus, tudo vai realizar. Quanto vale sua vida, menino, menina? Não olhe para os dados, olhe somente pra cima. Quarenta dias ou quarenta anos no deserto, veja quem tá perto. O diabo tenta, é bom ficar esperto. Te pergunto quanto vale a salvação. Te pergunto quanto vale o caráter, meu irmão. O preto, o branco, o rico, o pobre, só que o mundo é triste. Trocam a fé pelo cobre, muita gente insiste no erro. Ferra o sangue do cordeiro no contexto geral. Cê tá ligado que o ser humano é mau, vixe. Nessas horas entra em pânico, crianças passam fome nesse mundo babilônico. Eu sonho com escolas e zero prisão. Sonho também com menos drogas e menos corrupção. África é Brasil, também tem favela. Vamos lá, tá na hora de lutar, sem desanimar. Sorrir, você pode chorar. Independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar. Acreditando em Deus, tudo vai realizar. Sorrir, você pode chorar. Independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar. Acreditando em Deus, tudo vai realizar. Perdido, iludido, nutrito, pedido de ajuda, mamão, a quinto vencer, vindo, todo corrompido. Prisivo, vendido, é rico, mas pelo didico é traído. Maldito amor é o dinheiro que muitos entregam. Raiz dos magros, destrói família, própria vida, carreira, amizades. Será que não entendem que tudo aqui é passageiro? Do que vale perder a alma, ganhando o mundo inteiro. Daqui nada se leva e pra vida eterna vão aqueles que ao bem material não se apegam. Então sossegue o facho e no céu acumule riqueza. Não fique cabisbaixo, nunca se esqueça. Nós voamos como águias e não como qualquer pássaro. Em vez de ostentar, prefiro ser como o Lázaro. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Herdeiros do reino prometido, quem me quer falar a verdade. São Tiago, dois, cinco, jão. Faço não é, mas coloque sua fé no Deus da provisão. Você pode sorrir, você pode chorar. Independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar. Acreditando em Deus, tudo vai realizar. Você pode chorar, independente do tempo, o sol vai brilhar. Manda a tristeza embora e volte a sonhar. Acreditando em Deus, tudo vai realizar. Só Deus, sem Ele, não somos nada. Tudo vai realizar. Então tenha fé, né? E essa é a nossa esperança. Nesse Deus Grandioso, um Deus Que não cabe no nosso pensamento. Amém. A esperança Que nós estaremos com Ele um dia. Oh, família Vigina da Rima 490 Criu, Del Beats Esperança Salve, mano, DVD Já tô sabendo que eu não faço parte da nata, mas eu sou apenas um mero nefilibata. Sonhador, não morfético, ora vem maranata. O cético duvida, mas minha fé é maior. Movendo o Everest com um grão de mostarda, cidadão da pele, parga torrada no sol. Mas não sou um indulto, indulto pertinaz, aquilo que creio perspicaz. Sem ser esotérico, meu ponto de vista é futurista sobre apocalipse. Show! Meu nome na lista, eu corro na pista estreita, vem, let's go. Go, ei, hiena, k, k, fei. Terrena não é minha pátria, ela é celeste, hashtag ao lado do rei. Ser reino, eu sou hipócrita de culpar o signo. Sobrevivendo no mundo que já é o maligno. Cumpra o meu designio, então eu estou na terra. Não sou daqui, essa verdade ninguém querra. Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Sem ele, nada poderei fazer. O sonho que era perdido, restituído, foi a vontade de vencer. Volta com o primeiro amor, sem ter tempo pra pensar em quem me decepcionou. Hoje é festa no céu, o filho pródigo voltou. A oveira que se perdeu das outras 99. A vida em mim gerada que teve que haver a morte, o sacrifício lá na cruz. O grito tá consumado, sou mais que vencedor. Frente ao púlpito prostrado, quando penso está de pé, eu cuido pra quem não caia. Mas quando eu sou fraco, sua força me restaura, me renova, restitui um novo cântico na boca. Um hino de louvor pra quem tem ouvido o som. Tudo se faz novo, quando chega o renovo, quem tá no fundo do poço recebe a salvação. Vem só de pão que vive o homem, a verdade que consome se pecar, o bicho pega se orar. O bicho corre! É só orar que o bicho corre, tá ligado? Isso aí. Aí mano, mas quem tá dando crédito a mensagem que está sendo pregada? Várias vezes você já deve ter ouvido desse Jesus. Mas o que que tá acontecendo na sua vida? Será que ela tá a mesma coisa? É de se pensar, né mano? Quem tá dando crédito? Sem pensar, tomam suas próprias decisões. Sem consultar aquele que sou da mente, desgrações. Domine o próprio, faz sua própria vontade. Resulta prestito mesmo, estando em liberdade. Agora a cara é ser feliz, não importa como. A mesma filosofia te causou o dom. A ganância trama o drama e o bacana se iludiu. Tá grana, casaca, trama na cama, no hoje da fama, na loa caiu. Cego, não vi com o pé, cara, não mentiu. Faixa no peito, banquete, ilusório, prazer, momento eu não te tornei. Você não se pede respeito, não tem nenhum pio, tio. Você acha que isso te faz bem? Esse bem, se isso faz bem pro próximo também. Amor ninguém tem quem toma a decisão. De amar ao próximo a ponto de morrer pelo irmão. Já morre por algum cigarro entorpecente. Amamos animais mais do que a própria gente. Infelizmente a realidade que vivemos. Só começamos a dar valor quando perdemos. Criança na calçada, descalçada, rascada, a veste. Só que tu só dá valor, tem que ser veste. Veste, não me preste, se tu valoriza, doe, nem que doe. O seu bolso, moço, me perdoe. Por falar a real, sem cobrar um real. Reais cobrado por aqueles que não são reais. Pro povo tanto faz, se é verdadeiro ou não. Idolatrado, os lado a lado com a tal igreja. Não me conformo, conforme confirmo a Bíblia eu faço de degrau em degrau. Sempre dando um passo a mais, mais, mas com menos é menos. O que nós vemos que o bem com mal não soma, sai do coma. Acordemos, vemos o invisível. Cremos no impossível com a fé no Deus. Grandioso, indescritível. E Deus tem essa dica de que tudo é Deus. Não, Deus é Deus. E o resto é criação. Reencarnação, não, não tem evolução. Nem todos morreremos, mas haverá transformação. Com o ladrão na calada da noite ele virá. Grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta. Ressuscitarão os que morreram. E com eles, são aqueles que não ficaram com a bombeta. Atolada na cara, mas esteu perfeito juízo. Ficaram buscando clamar e quando o dia chegou, acordados estavam. Se prepararam e de surpresa não foram pegos. Creia na verdade que através da rima eu prego. Quem não acreditou, quem acreditou, no que nós pregou. Por favor me responda. Jesus é o Cristo que ressuscitou. Nossa já cegou, ele está para voltar. Quem não acreditou, quem acreditou, no que nós pregou. Por favor me responda. Jesus é o Cristo que ressuscitou. Nossa já cegou, ele está para voltar.